Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvinte, nesse dia 12 de outubro, feriado. Não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer junto a respiração da vida. Quem está acordado, vamos fazer junto. Quem está dormindo, assim que se acordar, não esqueçam de também fazer a respiração da vida. Vamos lá. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste. Assim que se acordar, começar a fazer e receber a respiração da vida, amém? E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o que imordou espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar nos nossos corações. E hoje, graças a Deus, ele pede para mim, vocês lêem. Jeremias capítulos 19 ao 21. Primeira Tessalonicenses 5, Salmos 82 e Provérbios 25, 8 ao 10. Leiam com calma, quem não vai trabalhar? Que hoje, com certeza, a maioria não vai trabalhar. Mas, quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você estiver com o coração completamente aberto para o Senhor, com certeza, ele vai falar ao seu coração, amém? Louva-se a Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, estamos desfrutando, nosso Senhor, um livro bem desfrutável, chamado, quem tem ouvido, ouça, lições de pérgamos e te atira em Apocalipse. E hoje, graças ao Senhor, eu leio com oração, ele pede, Primeira Tessalonicenses 2, 13, que diz para mim, todos vocês, olha o que o apóstolo escreveu. Outra razão ainda temos, nós, para, insensatamente, dar graças a Deus. É que, tende vós, Tessalonicenses, tende vós recebido a palavra que nos ouviste, que é de Deus acolheste, ou seja, receberam, não como palavra de homens, e sim como em verdade. Como em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Por isso, irmãos e amados irmãs, não percamos mais tempo, vamos ouvir a palavra que vem da boca de Deus. E hoje, na leitura, ele fala, muito sobre a espada que sai da boca de Deus. Qual é a espada que sai da boca de Deus? É a palavra, e essa palavra, amados irmãos, amados irmãs, ela, com certeza, pode separar juntas e medulas. Aí ele diz, né? Veja, querido leitor, que mesmo com a igreja tão degradada na época, que pega o seu ainda, usou alguns como Atanásio e Alexandre, para preservar a profissão da fé que nós abraçamos hoje, que foi definida no concílio de Nisseia. Nisseia, querida. Isso, amados irmãos e amados irmãs e ouvintes, nos mostra, nos remete ao versículo seguinte, né? De Apocalipse, que diz o seguinte, Portanto, arrependei-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles, pregerão com a espada da minha boca. Senhor Jesus, essa amada espada aqui, mencionada aqui, refere-se o que? A palavra de Deus, o que é muito significativo, pois toda a decadência da igreja aconteceu pela infidelidade da palavra. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, amém? Por isso que nós precisamos estar emergindo nesta palavra. Senhor Jesus, lembrando que o Senhor nunca deixou de falar, o Senhor sempre está falando. Lembre-se de uma coisa, Mas o Senhor Jesus, ele fez questão o quê? De mostrar que ela não perder o seu poder, nem o lugar, nem a autoridade em suas mãos. Senhor Jesus, está em Apocalipse, né? Senhor Jesus. Ele diz, para vencer a degradação, a igreja em Pérgamo tinha de voltar-se totalmente a palavra de Deus. Que princípio maravilhoso. Então, hoje é do mesmo jeito, gente. Nós precisamos estar se voltando à palavra do Senhor. Olha aqui, na quinta-feira hoje, falando sobre o resumo que eles dão, né? Da palavra. Ele diz o seguinte aqui, ó. O Senhor está formando um exército formidável. Amados irmãos, amados irmãos, vamos fazer parte desse exército. Vamos nos se alistrar nesse exército. Os que estão de fora. Senhor Jesus. O que Deus deu como santo ornamento para cristão. Para Cristo, aliás. Um exército de jovens santos. Amados, Deus deu vocês, jovens e adolescentes. Por isso, nós precisamos honrar o que Deus tem nos dado. Para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Afim de fazê-lo rei sobre as nações. Esse é o exército que trará o Senhor de volta. Dê uma olhadinha lá no Salmo 110, 13. E lá diz, bem desfrutável. Lembrando sempre, né? Quando nos encontramos com Jesus, recebemos a palavra viva. Deixamos a nossa maneira antiga e a estrutura religiosa. É verdade. Só Deus é novo. A maneira tradicional de adorar e servir ao Senhor exige esforço humano. É verdade. Precisamos de um cântaro e uma corda para buscar água do material profundo. Amados, agora Jesus chegou e temos um novo e vivo caminho. Senhor Jesus. Na João 4, ele está falando sobre a mulher samaritana. Ela sempre ia buscar água naquele poço, né? Profundo, poço de Jacó. Mas quando o Senhor chegou, com certeza, ela pediu esta água para tomar. E vocês sabem a história. Lembrando sempre, né? Amados irmãos, amados irmãos, que somente uma palavra já foi suficiente para salvar a mulher samaritana. Eu sou. Esta palavra transformou rapidamente uma pecadora em alguém que anuncia Jesus na cidade. Uma pessoa que ganha a palavra desta maneira, viva e cheia de vida. Encargo para reproduzir e levar o que recebeu para outras pessoas. Então, amados irmãos, amados irmãos, o que eu e vocês recebemos do Senhor todos os dias, precisamos levar, reproduzir e levar para outras pessoas. Não podemos ficar só para nós. E lembre-se, segundo o apóstolo Paulo, a palavra profética é como uma candeia que brilha. Senhor, o apóstolo Pedro, aliás, a palavra profética é uma palavra que, ela é como uma candeia que brilha numa noite escura. E nos dá o que? Direção até que venha a clarear e cresça a estrela do amanhã. Oh, Senhor, amados irmãos, amados irmãos, é só dessa forma. Se seguirmos a palavra profética, faremos a vontade de Deus e cumprir e recebemos o Senhor em vida sem receio algum. Oh, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, amados irmãos, amados irmãos. E nós, está a cada momento conectado à palavra de Deus. Os crentes de Tessalônica, uma igreja gerada e suprida durante o ministério de Paulo, receberam as palavras do apóstolo como de fato era a palavra de Deus, a qual operou eficazmente nele. Amados, hoje o princípio é o mesmo, não mudou, o princípio é o mesmo. Se quisermos ser salvo de qualquer degradação e qualquer madeira de Satanás, precisamos receber com fé e simplicidade. Duas palavrinhas, fé e simplicidade. A palavra que o Espírito diz às igrejas, a palavra profética, pois é ela quem faz a obra de Deus. Leve-se bem disso. Se eu e vocês quisermos, agora precisamos de que? De receber com fé, primeiramente, nós precisamos receber com fé e simplicidade. Porque quem fala é o Espírito. E esse Espírito que está falando nessa igreja, está dentro de cada um de nós que já tivemos. Portanto, amados irmãos, amados irmãs, nós não temos desculpa de não levar as palavras às pessoas. Porque quem está falando é o Espírito. Louva-se a Deus. E Deus quer, eu e vocês, com esse exército cheio de vigor, cheio de autoridade, cheio de poder para sair nas ruas. Lembrando sempre que Ele não deu um Espírito de covardia a nós, mas cheio de poder e moderação. Amém? Louva-se a Deus. Que o Senhor tenha falado em vossos corações. Que todos vocês que ouvirem esse pequenino desfronte, possam passar uns para os outros. O que vocês ganham? Uma frase, um versículo. Eu digo sem medo de errar. Se vocês abriu o coração, com certeza Deus pode dar muito mais. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor. E lembrando, nós somos, somos importantíssimos para a pregação do Evangelho. É isso que Deus quer de cada crente. Pregar a sua palavra. Amém? Louva-se a Deus. Não tenham vergonha. Pregue. Deus vai nos recompensar. Amém? Louva-se a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim!